É Senhor Não é dando que se recebe É Pai Amém Glória a Deus, aleluia Deus agradeça Eu desde já agradeço a oportunidade É Senhor, aleluia É Senhor É Deus Confiando fica Em suas promessas Que são muito ricas É Pai E infalíveis Pra te valer É Senhor Porque te abaste Aleluia É Senhor Minha alma E te comóves Perdei da calma É Deus Não tenhas medos Em Deus espera Porque bem cedo Jesus virá É Senhor Glória É Senhor É Senhor É Pai Glória Glória É Deus É Deus É Pai Aleluia Aleluia Então Às vezes a gente A gente acha Porque Cresceu dentro da igreja Muitas pessoas Muitos seres humanos Desmerecem Aqueles que não conhecem É Deus Aqueles que E no lugar de ajudar De evangelizar De pregar a palavra Acaba 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 Julgando Acaba desmerecendo Acaba achando que já está salvo E aí Deus Mostra tudo Ao contrário Na briga Então é por isso Que a gente hoje Vemos bastante testemunho Das pessoas Que eram do mundo E hoje estão Servindo ao altar Porque Ele escolhe Ele escolhe As coisas loucas Desse mundo É Deus Para confundir os salvos É Pai Então Essa mensagem Eu estava lendo hoje Não estava lendo não Na verdade Eu estava escutando Eu sempre gosto de escutar O irmão Lázaro E ele sempre fala isso Na música dele Do Filho Eu te amo tanto É Deus E aí Eu nunca tinha prestado atenção Depois que eu tive Essa oportunidade Na segunda-feira Me traindo num culto Onde o pastor Se interessou Em cuidar da ovelha E tudo Eu Hoje eu Fui escutar Fui escutar esse louvor E aí ele falou isso E aí eu peguei e abri E eu estava Com o Luciano Até agora Em há pouco E assim com o Luciano Parece que é coisa de Deus Porque eu marquei Fazia tempo Porque eu não abri a briga Eu deixei marcado É Deus Eu falei que se eu tiver A oportunidade É essa palavra Glória a Deus Aleluia Glória a Deus É Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia E tendo E tendo E tendo E renduado Quarenta dias E quarenta noites Depois teve fome E chegando-se A ele Tentador Disse Se tu és filho De Deus Manda Que estas pedras Se tornem Em pães Você passa Tantas coisas Tantas humildações O seu diabo Desafia a gente Mas quando Deus vai conosco Ele traz a gente De volta Para casa E dá essa oportunidade De dar bastante A palavra Que toca no coração Amém Glória a Deus Porque nada Era da pegada Quando ele passou Ele conseguiu Ele venceu Mesmo passando Com as aflições Apedrejado Situações que ele Às vezes Se pediu de morto Para não ser morto Então hoje O mundo está tão evoluído Que na hora Eles não conseguem Venceu 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 Glória a Deus Aleluia Venceu 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 Venceu